Aqui tá de volta, sou eu, El Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Rodrigo Fernandes, tudo bom? Tudo bacana? Vamos tomar um cafezinho, irmão? Cafezinho é bom de vez em quando, né? Eita, que cheiro! Que cheiro da coisa tremenda, da coisa maravilhosa, terra! Eu quero é mais, eu quero é mais, eu não quero pouco, não. Que sensação maravilhosa! Mano, eu acho que o café deveria ser usado pelos bombeiros, sabe aquela pessoa que quer se suicidar? Então, eu acho que todo bombeiro tinha que ter um copo de café. A brisola tá lá, eu quero me matar, a vida não tem graça, não tem alegria. Ou, se mata não? Toma aqui esse café. Não quer me matar, eu não tenho nada que me faça... Meu Deus do céu, eu quero viver, eu quero viver pra sempre, eu quero tomar café a vida inteira, não é mais? As pessoas vivem me perguntando, Rodrigo, pra onde vai todo o seu dinheiro? Você já deve tá ganhando uma graninha boa no YouTube, né, Rodrigo? A gente tá ficando rico. Eu nunca falo pra vocês para onde vai todo o meu investimento, eu acho que isso é uma coisa muito particular, mas hoje eu vou contar pra vocês pra onde vai todo o meu dinheiro. Não só do YouTube, mas das minhas agendas, das minhas palestras, dos meus stand-ups, todo o dinheiro que eu ganho. Eu vou mostrar pra vocês aqui pra onde vai. Aí, irmão, tudo que eu tenho ganhado está nessa região aqui, ó, tá vindo tudo pra cá, ó. É pra cá que vem parar, irmão, todo o meu dinheiro, viu? Tá aqui, ó, muito bem guardado. Mano, eu vou dizer uma coisa pra você, se tem uma coisa que me mata de raiva, é ver com as criançada correndo pra lá e pra cá dentro da igreja, achando que a igreja é um playground, é um parque de diversão. O pai parece que não educa o filho, o pai parece que quando chega na igreja, ele fala assim, meus filhos, cheguemos no parque de diversão. Vai, menino, puxa o microfone do pregador, vai, menina, fica de badaçada as irmãs do 5 de oração. Vai, meu outro filho, pega a água do pregador e toma. Vai, atrapalha o baterista, chuta. Aquele tambor que tem embaixo, meu filho, vai, se diverte, se joga. Tem uns pais que parece que fala isso, porque, ô, menino, Eu sou um tipo de pessoa que eu não acredito que existam crianças encapetadas. Não pode, não. Pela teologia que eu creio, eu não acredito que o demônio possa entrar numa criança. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem hora que a gente vê uma criança na igreja, que, olha, irmão, a gente chega até a duvidar dessa teologia. Não, não é possível que não exista criança encapetada. Eu conheci uma criança, sabe o que ela fazia? Ela puxava o microfone do pregador todo culto. O pregador ia pregar e a criança ia lá. E o pai? O pai fica ralacinho, ó. Olha lá o meu filho. Puxando o microfone do pregador. Esse meu filho ia tentar de maneira, gente? Como é que pode? Aí o menino saiu do microfone do pregador. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi lá na bateria. Chegou lá na bateria, ele começou a chutar o tambor embaixo. E o pregador pregando no fundo do tambor, né? Porque Jesus vai voltar. Jesus vai buscar a igreja. E o menino lá chutando, irmão. Sabe qual que era o nome do menino? Samuel. Ah, então, olha lá. O Samuel. Olha, irmão. Você podia mudar o nome do seu filho. Samuel não. Bota a Cabe. Sabe por que a Cabe? Porque não tem culto que ele não a Cabe. Ele estraga todo culto. Porque você não cuida do menino e você não segura o menino. O pregador esse dia ficou estressado. Eu lembro até hoje. O pregador fez isso aqui, ó. Pregando. Porque Jesus vai voltar. Que menino é esse? Que menino é esse? A igreja esfriou na hora. Todo mundo. Aí, o que ele fez? Ele arrumou a estratégia porque a igreja esfriou. Ele, peraí. Deixa eu consertar isso. Que menino é esse? Foi o que os fariseus disseram, irmão. Quando viu Jesus pregando. Que menino é esse? Lá, ele tinha 12 anos e já pregava muito. Que menino é esse? Uma criança dessa já acaba com a minha mensagem. Foi o que o fariseu dizia. Uma criança dessa já acaba com a minha mensagem. Ele regaça. Não, não, não. Ele desabafou porque ele estava estressado. Uma criança. E o pai lá. Ai, irmão Rodrigo. Você quer que bate na criança? Não, irmão. Não tem que bater na criança, não. Criança é inocente. Criança é pura. Criança não sabe de nada. Tem que bater no pai. Tem que chegar no pai e vim cá, pai. Desgramado. Você está atrapalhando quantas pessoas vieram. De longe para ouvir a pregação. Mas você fica aí. Ah, meu. Ah, meu. Tem que bater no pai, irmão. Tem que ter escolinha também. Na igreja. Tem que ter escolinha para a criança na hora da pregação. Porque vai deixar a criança ouvindo pregação de adulto. A criança não entende nada. O cara vai pregar. Irmão, porque a igreja vai subir. E a gente tem que ficar firme na igreja. Porque quem está na igreja sobe. Quem não estiver na igreja vai ficar. A criança pensa o quê? Quando eu era criança, eu queria morar na igreja. Não, eu tenho que morar aqui dentro. Porque se Jesus voltar, eu vou subir. Se eu estiver fora da igreja, eu vou ficar. Tem que ficar aqui dentro. Não entendi nada. O pregador falava. Irmão, entra pela porta estreita. Porque espaço é o caminho que leva para a petição. Sabe o que eu pensava? Quando eu morrer, vai ter duas portas. Uma pequena e uma grande. A pequena é cheia de espinha. A pequena é cheia de dor. É cheia de sofrimento. Mas a larga tem flores. Não sei o quê. Você entra pela aquela estreita ali quando você morre. Não entendia nada. Não entendia nada. Então, tem que ter escolinha para a criança. Ensina ela corretamente as coisas. Mas tem que ter uma salinha para o adulto também. Para esses pais banana que não educam o filho. Vem cá, irmão. Hoje é a escolinha para vocês. Vocês vão aprender hoje. Ah, educar seu filho! E tem uma criança, irmão, que fica chorando no culto. Ih, é uma choraiada. É uma choração. E a mãe? Como é que a mamãe fica? A mamãe fica assim, ó. Olha lá o meu filho chorando. O que custa, irmão, você pegar o seu filho e levar ele para fora da igreja? Às vezes o seu filho só quer tomar isso aqui, ó. Tomar um ar, entendeu? Às vezes o menino quer mamar. Às vezes o menino quer respirar. O menino quer cagar. Sei lá o que o menino quer fazer. Quer tomar uma aguinha. Leva o menino para ver se ele para de chorar, irmão. Você já viu como é que é a pregação quando o seu filho está aqui na igreja? Já viu, irmão? Quem mandaram mensagem para mim, viu? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu postei. Comenta aqui, irmãos, o que te faz raiva na igreja. Aí comentaram. Fala aí da irmã Maria do Carmo que leva o filho para a igreja. Deixa ele chorando, gritando, berrando e não faz nada. Fala aí do irmão Reginaldo. Fala aí. Tem os nomes tudo aqui, ó. Quer ver? Irmão Mateus. Irmã Cecília. Do ciclo de oração, aqui, ó. Irmã Maria. Irmão Nelson. Irmã Helena. Irmã Estéia. Irmão Davi. Irmão Davi tem dois filhos. Ei, irmão Davi. Ei, irmão Davi. Porque atrapalha o culto. Você já viu como é que é a pregação quando o seu filho está na igreja, irmã? É assim, ó. Irmão, porque nós devemos, né? Ser dia doos. Porque sem Deus nós não somos nada. E é importante lembrar, ressaltar que em breve ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Quantos aqui anseiam pela volta de Jesus. Aí você pergunta para o ateu que foi no culto. E aí, ateu? Você vem em busca de resposta no culto? O que você, assim, lembra da pregação? Então, eu ouvi a pregação. Tem uma coisa que me chamou muita atenção. Foi que na hora que o pregador falou isso aqui, ó. Porque nós devemos... Não precisa de muito argumento também nesse vídeo, não. Esse vídeo é só para dizer. Segura a tua criança! Se está chorando, leva para fora do culto porque está atrapalhando a pregação. Está andando pela igreja? Carrilhando para lá e para cá? Segura, menino. Crianças que escutam o tio Rodrigo, porque eu sei que tem muitas crianças e as que me ouvem. Fica quietinho, fi. Então, irmão, é isso. Esse vídeo não tem muita coisa para falar, não. Só educa o teu filho aí, irmão. Permita o Carlin. Irmã Selma. Vamos. Pastor Daniel. Ê, Pastor Daniel. Teu filho rodando, hein? Você é pastor, não tem vergonha, não? Valeu, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like bem gostosinho para mim, né? Vamos deixar um likezinho aí, vai. Se inscreve nesse canal se você é novo, porque você nunca viu a minha face linda, maravilhosa. Seja muito bem-vindo aqui, viu? A minha pessoa gostou, eu sou bonita. É, se inscreve aqui no canal. Aqui, ó. É, só isso mesmo. Tá frio pra caramba. Não tô nem tentando gravar, não. Tá muito frio. Tá friozinho. Eu vou indo e bora. Deixa o likezinho e um... Me segue na minha rede social quando falei, né? Tá aparecendo aqui na tela, ó. Falou. Vamos embora.